E aí rapaziadinha, tranquilidade, satisfação e vencer estudante na voz E hoje eu vou fazer um freestyle sobre revolta nativista Que foi um comentário que eu deixei a atenção lá no último vídeo que eu lancei Então eu vou tentar falar tudo que eu lembrar E é isso aí, freestyle, vamos que vamos, hein Então, hoje eu guardei na minha memória E vou falar pra vocês um pouco de história Então para mim, assista aqui, eu sou repentista Vou falar sobre a revolta nativista Começando com a primeira pista Ela não vai confundir com a separatista E presta atenção no que eu falo no instrumental A revolta nativista nunca é o fim do pacto colonial Eu não sou moleque, escuta meu rap no século XVIII, no século XVII Nessa época a economia brasileira Tava sofrendo com a crise a sua carreira E é devido a concorrência com a Holanda Que tinha um produto melhor em maior demanda Nessa época ficou difícil pro Brasil Se tu escutou, entendeu, evoluiu Espero que esteja entendendo A primeira foi a aclamação de Amador Em 1641 E os motivos dela foram bem comuns E agora eu te passo a fita Ele aceitou, só que não agiu legal Porque depois traiu e ficou do lado de Portugal E nesse caso tivemos o fim da revolta Olha só, eu te dando aula de história Pra tu ver que eu sou improvisador A outra revolta tem nome de jogador E eu te conto os fatos E eu te conto os fatos Revolta dos Beckerham em 1684 Tudo de improviso, não tem nada no papel Foram os irmãos Thomas e Emmanuel Que ficaram boladão Com a criação da companhia de comércio Do Maranhão Que não dá pra acreditar Queriam monopolizar Só eles que podiam comercializar Tinham o direito de vender E o direito de comprar E agora, escuta essa fita Também teve uma situação com jesuíta Então pra você ficar feliz Lembra que ela aconteceu em São Luís E pra tu decorar Isso aí bem O pessoal de São Luís Não gosta do povo lá de Belém Isso daí é só uma curiosidade Pra você ver que isso é freestyle de verdade Naquele momento Depois da criação Isso chateou quem era homem bom E tu vê que o teu vocabulário Os homens bons eram os latifundiários E que queriam escravizar o indígena também Pra assim a sociedade ir além Porque não dá pra acreditar Como eles falam que vão além Querendo escravizar Mas aí, no instrumental Thomas deu um rolezinho Foi desenrolar em Portugal Pensou que ia dar certo, parceiro Mas naquele instante O cara foi preso E você que tá escutando Me ouça Jorge Sampaio e Manuel Foi diferente Condenado à forca Uns foi degradado Outros exilado Uns ficaram acorrentado Eu contando rima E na moral Mandaram o esquadrão de Portugal E dessa maneira A revolta acabou junto com o beat Mas a imaginação é sem limite E espero que ajude depois Semana que vem Eu volto com a parte 2 E aí 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 E aí